Oi minhas meninas lindas, tudo bem com vocês meus amores? No vídeo de hoje vim aqui falar da minha tão esperada chapinha Eu já tinha feito um vídeo aqui contando sobre a minha outra chapinha pra vocês E eu mandei, como eu tive que mandar ela pra assistência técnica Nesse meio tempo eu acabei comprando outra, uma basicona, né? Pra substituir enquanto eu chegava a nova, né? E eu acabei adotando ela pra mim, como eu mudei de casa, né? Eu vim morar com o Vinícius Então, acabou que eu trouxe essa daqui, que ela é mais basiquinha E também a temperatura dela é um pouco mais baixa do que a outra E meu cabelo ficou muito sensível, muito danificado por conta da descoloração O processo que eu já mostrei pra vocês aqui também, vou deixar por aqui E... então, gente, eu não consegui manter aquela chapinha Porque ela é muito quente e eu fiquei com muito medo dela danificar mais ainda o meu cabelo Então o que eu fiz? Eu trouxe essa daqui pra casa E tô mantendo ela aqui E hoje eu vim contar pra vocês como que ela é Vim da minha humilde opinião, né? Minha resenha aí, pra ver se vocês gostam Se vocês virem dessa daqui, vocês podem vestir que ela é boa Tá bom? Então, vamos lá Pra começar, ela é da Gama também Eu tinha um baita preconceito com Gama Eu só usava Typh, 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 Typh Mas Gama também é bom, tá? Ó, ela é a Eleganza Plus 210 graus Ela é basicona de tudo Ela não tem visor, não tem botão, não tem nada Você só liga na tomada e deixa ela esquentar Só isso Aí, o que eu posso dizer mais pra vocês? Ela é bivolt, tá, gente? Ela já é um modelo bivolt E o fio dela é super curto em relação ao outro O outro eu acho que tem 3 metros de fio Essa daqui deve ter 1 metro e pouquinho só Né? Ela é fina e isso ajuda bastante Porque eu não faço só a chapinha lisa Eu faço também encaixos E ela ajuda muito Tanto pra fazer caixos bem encaixadinhos ou ondas Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que se faz, tá bom? Como que eu tô fazendo atualmente Porque muita gente que pergunta pra mim Até mesmo na minha vida pessoal Mesmo, Ju, como que você faz, tal? E eu falo que é com chapinha e a pessoa não acredita Ah, não consigo fazer sozinha Consegue sim, vou ensinar pra você Então, gente Ela foi R$89,90 Eu lembro que na época eu peguei também com garantia estendida Então ficou uns 10, 12 reais a mais, sei lá Mas assim, não foi mais que 100 reais O preço dela em si, R$89,90 Eu achei que super compensa Porém, ela tem também alguns probleminhas aí Vamos lá Primeiro Ela não tem um visor que facilita muito pra você saber a temperatura que tá, né? Porque tem algumas chapinhas que elas vão oscilando Tem outras que elas mantêm a mesma temperatura Eu acredito que seja o caso dessa Eu sinto que no começo ela vai ficando mais fraquinha Quando você desliga também ela fica fraquinha Mas ela mantém uma temperatura conforme vai ficando na tomada, entendeu? Então não é aquela chapinha que vai esquentando, esfriando, esfriando Eu não lembro aqui Deixa eu pesquisar agora pra vocês Que aí eu não deixo faltando nenhuma informação Eu encontrei aqui, gente A especificação dela Aqui tá dizendo que o material do corpo é metal e plástico Então o plástico é essa parte Essa parte aqui é o metal E aqui tá escrito que é revestido de cerâmica Tá? Então eu acredito que as placas sejam de cerâmica Eu joguei a caixa fora Então não tem nenhuma informação além dessa Tá? Mas eu olhei aqui no site da Magazine Luiza Foi a primeira que apareceu aqui Com a especificação Então ela é uma chapinha assim muito boa e tal Mas é ruim por causa do visor Que não aparece temperatura Ou quando tá ligado ou quando não tá Então assim Isso é muito importante numa chapinha Mas como ela é um modelo mais básico e tal Ela cumpre bem o que ela veio pra cumprir Que é alisar o cabelo E fazer umas possíveis ondas Tá? Outra coisa que pra mim é muito Um ponto muito negativo É o fio fixo Tá? A outra como eu mostrei pra vocês Ela tem um cabo giratório Isso é muito bom pra quem faz onda no cabelo Porque aí você tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês um exemplo Ela tá desligada, tá? Ó Então eu tô aqui Eu faço assim Opa Deixa eu pegar o outro Maior aqui Aqui, ó Eu vou fazendo assim Olha o que vai acontecendo com o fio O fio vai enrolando Chega uma hora Que você já enrolou tanto Que você tem que parar E desenrolar tudo E isso acaba danificando o fio por dentro também Não é muito legal Mas Como eu falei pra vocês Como é um uso básico Se você vai usar um uso básico assim Tranquilo Então eu recomendo Até por questão da temperatura Ela esquenta bem Ela alisa muito bem Ela é fininha Então ela pega bem A questão da raiz também Que é muito importante Mas de um modo geral As considerações que eu tenho pra falar Dessa chapinha São muito boas Eu indico pra vocês Sem sombra de dúvida Se é pro uso mais caseiro e tal Uma coisa mais básica Eu indico Agora se você vai fazer Sei lá Você vai trabalhar com ela Vazar em salão Se as coisas Acho que você deve olhar Um outro produto Uma outra peça mais elaborada Até mesmo da gama Porque eu tô usando E tô gostando bastante Gente Quebrou bastante o meu preconceito Eu acho que era mais aquela coisa De tipo assim Deu errado com uma pessoa E ela fala pra você Que deu errado E aí você fica ali Nunca mais eu vou comprar isso Então rola isso Mas nesse caso Eu super indico pra vocês Então é isso gente Se vocês tiverem alguma dúvida A respeito dela Pode deixar aqui embaixo Que eu respondo pra vocês Tá bom? E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo Tchau Tchau